Um jogo da fase de grupos caiu, mas não significa que não existe pressão, que é apenas um jogo. Thiago, em uma competição assim com tantos times fortes, qualquer erro pode ser fatal. Tá valendo, começa o jogo! Henderson, Samuel, saiu a bola, é lateral. Saiu pela lateral. Jogo pela lateral, valeu o esforço para fazer o corte. Henderson. Tem companheiro chegando, é melhor soltar essa bola. Chega a defesa para interceptar. Saiu um, dois. Ganha apoio por ali, já pode soltar a bola. Direto para o gol, espalma o goleiro. Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Que tabelinha para confundir a marcação. Samuel. Anderson. Ponte Vem Chuberinho na área Cruzou no capricho Samuel subiu de cabeça Gol E não era um lance fácil não, Caio Não era mesmo, lindo cabeceio Cabeceou como manda o figurino Ajeitou o corpo, olho aberto, golaço E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó A bola se perde depois do desvio Interceptação sensacional Era uma bola difícil Hum, que belo corte da defesa O passe era bom A interceptação foi melhor ainda Abriu na lateral Samuel Uma tabelinha das antigas Bola pro gol Pegou o goleiro Tá em jogo Ponte Tocou de volta Samuel Que chance Achou o companheiro dentro da área Henderson Conte Bateu pro gol A zaga faz o corte Passou de calcanhar Jogou bonito O time tenta a jogada ali na lateral Tentativa do gol E essa saiu Mas o time tá pressionando, Caio Eles tem que atacar mesmo, Thiago Tão perdendo o jogo Ponte Mas quanta paciência pra tocar a bola no ataque Henderson Ponte Bateu direto Quem é que pega o rebote? Fim de primeiro tempo 1 a 0 Placar no intervalo Placar no intervalo é o que todo mundo esperava mesmo, né Caio? É sim, Thiagão Mas porque o time mais forte tá jogando sério Ninguém entrou de salto alto hoje E o jogo começa de novo Etapa final Maravilha de interceptação no meio Cruzou mal Entregou pro zagueiro Ele fica com a bola na linha lateral Samuel Samuel Cruzamento na medida Vem a defesa pra aliviar o perigo Ganhou de medida Devolveu rapidinho Recebe ajuda ali no meio Tenta proteger a bola com o corpo Faltou capricho no cruzamento O goleiro agradece Conte Chegou firme a defesa Conte Conte Passe de craque, hein? Samuel Devolveu a bola Foi embora pela linha de lado Tem sangue novo no time E aí Está aí o técnico usando o banco para tentar reagir. Aplausos. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Ponte. Daí dá para cruzar, hein? Olha a chance. Mesmo com um resultado favorável, o técnico mexeu no time. Aplausos. 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 Anderson. Jogada sensacional. Lance vai para o gol. Gol, gol, gol. Grande partida. É o segundo gol dele hoje. Finalização alta e precisa, Thiago. Não deu nenhuma chance para o goleiro. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Aplausos. Vamos lá. Vamos lá. Que linda defesa. É escanteio. Pode levar perigo. Ainda dá tempo. O time ganhou sangue novo em busca da reação. Que cruzamento perigoso. Sua defesa salvou. Samuel. Mandou de cabeça. Uma aula de futebol arrojada. Nada de se fechar na defesa para segurar o resultado. Bola para frente. Samuel. Vale tudo na disputa da bola. Uma tabelinha das antigas. E aí o goleirão mostrou que está ligado no jogo. Não pode mesmo ficar preso embaixo das traves. Foi bem agora. Conte. Olha só. Espero que o Bandeirinha tenha acertado porque o gol ia sair. E aí o goleirão. Saiu a conclusão. Caridou a traves. Cruzou no capricho. Cruzou mal. E deu na mão. O juizão apita e passa a régua. Fim de jogo por aqui. E aí o goleirão. E aí o goleirão. E aí o goleirão. E aí o goleirão. E aí o goleirão.